Dono das estrelas e Senhor dos mares Toda criação te exalta Grandes e pequenos, reis e poderosos Hão de confessar teu domínio Jerubis, aos teus pés se prostram Ser a fim Declaram que és santo E a minha alma adora a ti Por tuas obras E por quem tu és de tua glória Chegue na toda terra Se encherá para sempre E a minha alma adora a ti Declaram que é pra sempre Dono das estrelas e Senhor dos mares Toda criação te exalta Grandes e pequenos Reis e poderosos Hão de confessar teu nome Que rubens aos teus pés E prostram seráveis Declaram que és santo E a minha alma, e a minha alma Adoro a ti por tuas obras E por quem tu és Dinda a glória germina Toda a terra Se encherá para sempre Sempre és E sempre serás A minha alma Adoro a ti por tuas obras E por quem tu és Dinda a glória germina Toda a terra Se encherá para sempre Sempre és E sempre serás Sempre serás E sempre serás Sempre, Senhor E sempre serás E a minha alma Adoro a ti por tuas obras E por quem tu és E por quem tu és Dinda a glória germina Toda a terra Se encherá para sempre Verá para sempre e's E sempre serás E sempre serás E sempre serás Será Sim Glória a Deus Se vocês podem sentar por um minuto Louvor fica Eu quero Muita alegria nessa manhã Compartilhar algo Que aconteceu comigo Porque as vezes a gente fica Naquela, de repente você está aí Dizendo, poxa, mas Será que eu realmente Posso crer nesse Deus? Será que eu realmente Será que está acontecendo alguma coisa Na minha vida? E No dia 16 de setembro De 2011 16 de setembro passado agora Eu fazendo alguns exames De rotina Eu fiz uma ultrassom Do aparelho urinário E o diagnóstico Foi o seguinte Os rins Com localizações E dimensões normais Contornos bem definidos Rim esquerdo Rim esquerdo Apresentando uma área Calcial Sinais E sinais Sugestivos de cálculo No terço interior Medindo um centímetro De espessura Um centímetro de espessura O rim direito Sem anormalidades E o rim esquerdo Apresenta cálculo A impressão diagnóstica É de nefrolitíase À esquerda E esse exame Foi feito No dia 16 do 11 E eu Nunca senti nada E tal Descobri que eu estava Com um cálculo renal Não sei se você consegue ver Depois você pode ver Nessa região aqui E aí fui ao médico O médico falou Olha Cálculo de um centímetro Não desce Você não vai expelir isso Você vai ter que fazer a cirurgia Porque se te der uma crise Aí você vai Ficar muito mal Então é melhor você fazer a cirurgia E eu E aí começou Aquela Aquela coisa toda E eu Pedi a Deus Senhor Eu não quero ter crise E eu não quero ter que fazer cirurgia E aí Quando foi Quinta-feira Eu tenho um amigo meu Médico E eu lembro que eu preguei Na igreja dele Alguns meses atrás No início do ano E quando eu desci do púlpito Ele disse a seguinte frase Para mim Quando você precisar de mim Você me procura Eu já tinha esquecido disso Não lembrava mais E tal Mas Na sexta-feira de manhã Eu acordei lembrando dele E exatamente dessa frase E ele trabalha Com diagnóstico de imagem Aí liguei para ele Doutor Eu estou para fazer uma cirurgia Na terça-feira que vem E eu queria Queria sentar contigo Queria que você me desse uma orientação Que você pudesse me orientar nisso Ele falou Olha, eu estou em Camassari Vem aqui que eu vou ver E aí fez uma ultrassom E aí o seguinte Exame realizado Com transdutor de varredura eletrônica Linear Multifrequencial Bexigas com parede Espessura E ecotextura normais Capacidade visical normal Ambos os rins Apresentam localização habitual Contornos lisos Relação Inalterada de dimensões Ausência de sinais ecográficos Sugestivos de dilatação Ou de cálculos Exame ecográfico Sem anormalidade Amém Glória a Deus Deus surpreende a gente Na verdade Esse exame foi realizado Dia 21 do 10 Esse 16 do 9 E nesse período Ele ainda remove pedras Amém Então eu queria muito compartilhar isso com a igreja Porque eu sei que tem pessoas aqui que oraram Verdadeiramente por mim Oraram pela minha vida E Deus ouviu as nossas orações Amém E eu virei para ele e falei Doutor, mas não tem nada Ele falou Rapaz, você não está acreditando, né? E mostrou várias vezes Dizendo Olha, não existe Se eu quisesse arrumar um cálculo Um micro cálculo Que todo mundo tem Se eu quisesse arrumar Para dizer que você tem um cálculo Eu não conseguiria encontrar Porque seus rins não tem Absolutamente nada Amém E eu quero nessa manhã Nesse momento de intercessão Agradecer a Deus por isso Porque Ele faz milagres Amém Você pode crer nisso E Ele remove pedras E Ele faz o milagre acontecer na vida da gente E vai fazer na sua também Amém Então eu queria que você Nesta manhã Agora enquanto nós adoramos a Deus Você saísse do teu lugar E viesse orar No altar do Senhor Como eu fiz Todos esses dias Orei a Deus Enquanto todo mundo dizia Olha Você vai ter Uma crise a qualquer momento Eu dizia para Deus Senhor Eu não quero ter nada E eu descobri uma coisa muito linda Nesse Nesse período Eu descobri que a gente pode dizer para Deus Falar para Deus Dos nossos medos Das nossas crises Dizer para Ele Senhor Não deixa isso acontecer Eu lembro que alguém me dizia Isso é normal Você vai passar por isso É só uma crise Dói muito É uma dor insuportável Mas você vai sobreviver E durante todo o tempo Eu dizia para Deus Senhor Eu não quero ter uma crise Em momento nenhum Eu pedi a Deus Me ajuda a passar pela crise Eu pedi a Deus Não me deixa tê-la Então fecha os teus olhos Nessa manhã Começa a pedir a Deus Senhor Não me deixa passar por isso Não me deixa enfrentar Tal situação Eu sei que tu Eu sei que tu Tu podes me curar Porque tu é um Deus Que faz milagres ainda Nos dias de hoje Tu é um Deus Que faz milagres E eu creio Queridos Que Deus Quer fazer um milagre Na tua vida Basta você Se colocar Na presença Dele E dizer Para Ele Com toda a sinceridade Do teu coração Deus Não me deixa Passar por isso Me ajuda Segura nas mãos de Deus Porque eu tenho certeza Que Ele Está segurando na tua Enquanto o Ministério de Louvor Adora Ore Abre os teus lábios E fale com Deus Porque Ele está aqui Na bênção desta comunhão Pela manhã Para te curar Para te ensinar Para te libertar E para te restaurar Eu preciso aprender Um pouco aqui Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Como cuida? Se uma porta Se uma porta Se fecha Aqui Oh Deus Outras portas Se abrem Ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Deus Cuida de mim Glória a Deus Que Ele cuida De cada um de nós Deus cuida de mim Diga isso Nas sombras Das tuas asas Você pode cantar isso Com a sua oração Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Por ser Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas sombras das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Aleluia Senhor É nessa certeza que nesta manhã oramos De que o Senhor cuida de cada um de nós E que o Senhor está conosco todos os dias Em todos os momentos da nossa vida Nos momentos de luta Nos momentos de dor De tristeza Mas o Senhor também é o Deus Que pode mudar toda e qualquer situação Eu quero te agradecer a Deus Porque diante da tua igreja Com o milagre nas mãos Falado pelos homens Comprovado pelos homens Ó Deus Que o Senhor cura Que o Senhor cuida Diante da tua igreja Eu te louvo Eu te agradeço Porque ó Deus Eu te peço nesta manhã Vai tirando o conformismo do nosso coração O conformismo de achar O conformismo de achar que nós podemos Passar por determinadas situações Quando na realidade não podemos Vai operando nas nossas vidas Impedindo o mal Senhor Impedindo a dor Tirando o Senhor do nosso meio Aquilo que não suportamos Cuida Senhor Cuida Senhor dos teus filhos Nesta manhã Ouve ó Deus Os pedidos de oração Que estão sendo levantados Nesta casa Porque tu tens operado Neste lugar Tu tens curado pessoas Tu tens libertado pessoas Senhor Basta a gente crer Basta Senhor A tua igreja Exercitar a fé Como foi lido Aqui nesta manhã Como um firme fundamento Para todas as coisas Nos ajuda Visita cada pessoa Que está neste altar Nesta manhã E que possamos sair daqui Crendo Crendo que o Senhor Pode mudar Toda e qualquer situação Mesmo aquelas Mais difíceis Ó Pai Porque tu é Deus E o Senhor Surpreende Até mesmo Aquele que é Alvo dos teus milagres O Senhor Nos surpreende E eu quero te pedir Nesta manhã Surpreende a tua igreja Realizando O teu milagre Na vida de cada um Ó Deus É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Até um abraço Para o seu irmão Diga para ele Olha a vida Vale a pena crer Neste Deus Amém É preciso tomar A decisão Eu sei que existe Alguém que me ama Ele quer me dar as mãos Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso vender Eu preciso vender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Deus cuida de mim Oh Deus Deus cuida de mim Oh Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Por ser Deus cuida de mim Deus cuida de mim Oh Deus Deus cuida de mim Deus cuida de nós Deus cuida de mim Você pode dar uma salva de palmas assim Obrigado Senhor Você pode exaltar o nome do Senhor Dizendo Eu te agradeço Senhor Porque tens cuidado de mim Pai Obrigado Senhor Aleluia Glória ao teu santo nome Pai Tu és o único Senhor Glória a Deus Glória a Deus Você já falou com o seu irmão Que está aí do seu lado Você já ouviu Você ouviu o que o louvor falou ali Você ouviu o que a palavra tem falado Nos nossos corações Deus cuida de você Fale para ele aí vai Amém E nessa mesma alegria Você vai Trazer seu dízimo Sua oferta Vai falar com o seu irmão Que está do outro lado Que você quer falar Que eu sei Dê uma olhadinha a vocês Que estão aqui Para os irmãos que estão de lá E o de cá Para o outro lado Dê uma olhadinha aí Tem um irmão do outro lado Que quer falar com você E você vai sair agora Do seu lugar E dizer assim Eu te agradeço Deus Por tudo isso E muito mais Porque ele faz muito mais Do que pedimos Ou pensamos Amém Glória a Deus Você vai trazer seu dízimo Com alegria Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você adestinou Você adestinou E isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo Não A honra A glória A força Ela dizer Que te pertenço Deus Eu te agradeço Deus Que no deserto Não me deixou morrer E tem desanimar E com aquela mãe Que não desiste Você não me esqueceu Você existe Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou E isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo A honra A glória A força O amor a Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus A honra A glória A força O louvor a Deus E o levantar E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus A honra A glória A força A força O amor a Deus E o levantar A glória A glória A glória A glória É pra dizer Que te pertenço Glória Glória a Deus Aleluia Amém Amém Glória a Deus A glória A glória A glória